E aí pessoal, tudo bem? Então, depois de muitas e muitas perguntas aí nos comentários de quem é o melhor, quem compensa mais? Zenfone 3 ou Zenfone 3 Max? Ambos de 5.5 polegadas. Então, é o seguinte, nós temos que ter em mente, logo de cara, que o Zenfone 3 Max é um aparelho mais focado em bateria. Apesar dele ter as configurações bem parecidas com o Zenfone 3 normal, ele é um aparelho mais modesto. Até pelo preço mesmo você vê que ele é bem mais barato. Então, digamos assim, que ele é um aparelho intermediário bom. Já o Zenfone 3 normal de 5.5 polegadas, ele é um aparelho, ele é intermediário, mas ele é um intermediário premium. Ele foi construído com mais tecnologia, com, digamos, como é que eu posso explicar? Ele foi feito, por exemplo, as câmeras usam um jogo de lentes bem superior ao Zenfone 3 Max. Então, apesar dele ter configurações semelhantes, como, por exemplo, as câmeras têm a mesma resolução em questão de pixels, mas não quer dizer que eles vão ter a mesma qualidade de fotos. Não quer dizer que eles vão se comportar da mesma maneira. principalmente, eu percebi essa discrepância grande, assim, da qualidade das câmeras entre um e outro, principalmente em condições de pouca luz. Então, o que eu quero falar é o seguinte, eles têm configurações parecidas, são dois ótimos celulares, eu testei os dois, mas o Zenfone 3, ele é muito superior. Não vou dizer muito, mas ele é bem superior. Mas chega de conversa e vamos colocar esses aparelhos lado a lado para a gente ver aí quem realmente é melhor e as diferenças aí entre configurações. Tudo bem? Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, já sabe, se inscreve, ativa a notificação, se possível, compartilha esse vídeo nas redes sociais, clica no gostei, porque isso, cara, dá uma força, dá um ânimo para a gente aqui que produz vídeo para vocês. Então, isso é muito importante. É só isso que eu peço para vocês. Se inscreve no canal, clica no gostei, está ótimo, está ótimo. Vamos lá, vamos ao comparativo. Então, vamos começar pelo design. Note que aqui na parte inferior, nós temos a saída de áudio e os conectores USB. No Zenfone 3, o conector já é USB tipo C. Nessa lateral, temos os slots para o cartão SIM, que infelizmente, eles vêm com aquela bandeja híbrida, aonde a gente tem que optar por ou utilizar um cartão de memória com um chip de operadora ou usar dois chips de operadora e nenhum cartão de memória. Aqui na parte superior, temos os conectores do fone de ouvido e um microfone para redução de ruído. Nessa outra lateral, temos as teclas de volume e a tecla de ligar e desligar o aparelho. Então, aqui na parte superior, nós temos a câmera de 8 megapixels, a saída de áudio e o sensor de proximidade. Já no Zenfone 3, nós temos as mesmas coisas, só que de maneira invertida. Na parte inferior, temos as três teclas virtuais que não são retroiluminadas. Aqui na parte de trás, nós temos basicamente as mesmas configurações, que são o sensor infravermelho, para o foco mais rápido, o dual flash LED e as câmeras de 16 megapixels. Lembrando que nem tudo é megapixels, já já a gente fala mais sobre isso. Ah, e temos os leitores de digitais, que são bem rápidos. No Zenfone 3, nós temos uma traseira toda em vidro com Gorilla Glass. Já no Zenfone 3 Max, nós temos ela toda em alumínio. Então, lembrando que o alumínio amassa e o vidro quebra. Bom, para falar aí da questão da interface dos aparelhos, o que é que eu posso dizer? Ambos vêm com Android 6.0, com a interface ZenUI 3.0. Então, vão ser basicamente iguais. Lembrando que eu deixei aqui o brilho dos dois no máximo, sem ser no automático, para então vocês terem uma real noção da questão da resolução da tela, da qualidade da tela. Bom, aqui em configurações, o que eu notei de diferente entre um e outro, é que aqui em tela, no Zenfone 3, a gente tem uma opção de ajustar a temperatura de cor da tela. Então, se você gosta de uma cor mais saturada, de uma cor mais viva, você coloca no modo vívido. Eu, particularmente, sempre uso aqui. Mas eu vou deixar no balanceado, para a gente poder ter uma noção de quem tem a tela melhor. Aqui tem os dados das baterias de ambos. Então, lembrando que no Zenfone 3, nós temos uma bateria de 3.000 mAh, e no Zenfone 3 Max, uma bateria de 4.100 mAh. Só que, como eu falei anteriormente, no meu uso do dia a dia, eu não notei tanta diferença assim. Claro, o Zenfone 3 Max se saiu melhor, mas não foi tão grande assim a diferença. Mas não tenha dúvida que esses aparelhos vão conseguir passar um dia inteiro de uso, moderado, claro, sem a necessidade de visitar um carregador. Agora, vamos ver um pouquinho aqui dos processadores desses aparelhos. No Zenfone 3, nós temos um excelente processador, que é o Qualcomm Snapdragon 625, construído já na arquitetura de 14 nm. O que consegue aliar um ótimo desempenho com uma ótima autonomia de bateria. O consumo de bateria com esse processador é incrível. Já no Zenfone 3 Max, nós temos um Qualcomm 430, que também é um bom processador. Mas convenhamos que ele é bem mais básico comparado ao 625. A GPU, que no caso são as placas de vídeo, no Zenfone 3 nós temos uma 506, que é uma ótima placa de vídeo, e no Max nós temos uma 505, que também é muito boa e consegue rodar praticamente todos os jogos que estão disponíveis na loja. Aqui nessa aba, a gente pode ver que os aparelhos são bem completos quando o assunto são sensores, como por exemplo, giroscópio, acelerômetro. Bom, e para quem é fã de benchmark, aí estão os números. O Zenfone 3 com 62 mil, e o Max com 43, quase 44. São os bons números. Bom, e agora o que vocês vão ouvir é o áudio original de quando eu estava gravando esse vídeo. Notem aí quem vai ter a melhor qualidade de som. Essa é a qualidade no volume máximo do Zenfone 3 Max. E agora eu vou soltar o som no Zenfone 3 normal. Eu não sei se chega a ser perceptível, mas pelo menos eu aqui, eu considero que o Zenfone 3 tem um áudio bem melhor do que o Max. E agora vamos comparar a qualidade das telas desses aparelhos. Os dois tem uma tela de 5.5 polegadas com a resolução Full HD. Lembrando que no Zenfone 3 nós temos uma tela Super IPS LCD. No Zenfone 3 Max não temos essa tecnologia Super. Então, ele perde um pouquinho aí, principalmente na saturação. Mas é pouca coisa. Onde ele mais deixa a desejar é quando a gente inclina a tela assim meio de lado, que aí sim a gente consegue perceber que o Zenfone 3 é bem superior, pois ele mantém a qualidade da imagem, mesmo você olhando meio da lateral assim. Já o Max, você observa que ele começa a ficar com uma imagem um pouco opaca. Mas nada assim que chega a atrapalhar. E agora vamos falar de uma coisa que muita gente me pergunta, que é a questão das câmeras desse aparelho. Quem tem a câmera melhor, já que os dois tem 16 megapixels de resolução? Eu vou mostrar para vocês aqui agora quem é que ganha. lembrando que eu vou colocar algumas imagens aqui que eu tirei com os dois aqui no vídeo, mas que todas as fotos vão estar no Google Drive. Eu vou colocar o link aí na descrição. É só você acessar e vão estar todas as fotos originais tiradas com esses aparelhos. Bom, em questão de modo de câmera, eles têm praticamente os mesmos modos. Só muda que o Max não tem o modo câmera lenta. Bom, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que o foco do Zenfone 3 é bem superior. Bom, eu vou colocar as fotos aí para vocês tirarem as próprias conclusões, mas eu particularmente prefiro as fotos do Zenfone 3. Agora vamos falar das câmeras frontais, que também são idênticas, idênticas em questão de megapixels, mas eu novamente prefiro as fotos tiradas com o Zenfone 3. Eu acho que ela tem uma qualidade superior. E quando o assunto é vídeo, aí sim o Zenfone 3 é bem superior, porque ele consegue filmar até em 4K a 30 quadros por segundo ou então em 1080p a 60 quadros por segundo. Já o Zenfone 3 Max só consegue filmar até o Full HD a 30 quadros por segundo. Eu não sou nenhum especialista em jogos, mas eles são muito bons. A única diferença é que o Max demora um pouquinho mais para abrir os jogos, mas ele consegue rodar praticamente igual ao Zenfone 3 depois que estiver executando. Então, se o seu propósito é jogar com esses aparelhos, não tenha dúvida que a experiência vai ser muito boa, porque eles têm uma ótima tela e um ótimo desempenho. Até porque eles contam com a melhor placa de vídeo dentro das suas categorias. Então é isso, pessoal. Esse foi o comparativo. São dois ótimos aparelhos. Claro, cada um com as suas características particulares, mas levando em consideração os preços deles, eu acho que eles são uma das melhores opções dentro das suas categorias. Então, se o seu propósito é ter um celular muito bonito e muito bom, vai no Zenfone 3. Agora, se o seu foco é mais bateria e resistência, aí vai o Zenfone 3 Max. E outra coisa, ele é mais barato. Então, talvez ele seja a melhor opção para a maioria das pessoas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não me esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda demais o canal. Então, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Tchau!